Você forçou muita barra na ele, eu vi aquele cara ali, mas ele acha que eu não vi ele. Simplesmente destruindo os caras, mas aqui não tem muito o que falar sobre isso não. Vamos lá. Não precisa ver que não tem mais ninguém aqui. Vou dar uma luteada aqui rápido e pegar o loadout. Vou usar o loadout rápido. Soltou muito o EV, velho. Vamos pedir loadout aqui agora, eu acho. Mas já pediram já. Mas não, esse pai de soltar no EV também. Nossa, eu to morto acho. Não tem placa. Não tem placa. Não tem placa não. Oh, de embaixo. Ah, o que caralho? Ah, você subiu então, é isso? Deixa o amigo morrer, tá certo? Fazer um bagulho aqui, fazer parecer com que eu esteja aqui dentro ainda O que foi, velho? O cara não faz barulho? Meu deus Fiz isso só para saber se ele tinha amigo Agora eu sei que ele não tem Ele mamou pra caralho Estava vendo ele fazer na loja sem dinheiro Faz o menor sentido Meu deus, eu quase me matei Ele não me matou ali e morreu Mano, essa jogada ai tipo... Eu joguei errado ele no inicio, terei que ter ele com mais calma Porque eu estou na desvantagem Eles sabem que eu estou ali mais ou menos Só que o cara estava de Rose no cantinho, eu não vi ele também Se eu tivesse visto... Seria outra jogada, ai depois eu recuei Só ganhei a face dos dois, só esse Saindo esse L, eu não gosto de ir andando de L... 1v2 não mano Solo vs 2 O bagulho do... Solo vs 2 você está tipo sempre um passo a frente dos caras, tá ligado? Esse que eu... Que é o rolê mano Nunca tentar tipo... Ir na play pra depois descobrir o que vai fazer, tá ligado? Sempre já... Tentar ter um plano antes, tá ligado? Raciocinar um pouco Ó, o cara agora que sobrou aqui da fight Ele puxou o amigo Ele deu mole que ele usou o AV, mas... As vezes o teu amigo ta... Opa, parei Nem sei se se matou Não, tem QD aqui ó... Dá pra rasgar nessa altura Sacado Tem dois... Tem dois caras ali no meio do... Do nada Ah, eles foram pra... Estourado, eu vou atrás deles Aproveitar que o suívio ta rolando Eu tenho mais um Os dois tão sem gols Um ta abrindo aqui ó... Então vou pegar o... Esquipinho aqui logo A casinha Mano, parece que eles tem informação que eu to aqui Não, não tem, não tem Senão eu já teria aberto aqui ó... Veio Dizõi E aí Eu tenho escutado o outro... Se ele tiver essa bela de self... A letra vermelha é muito bom nessas áreas Se essa stun pegasse em mim É por isso que eu joguei a granada ali, tá ligado? Porque se aquela primeira stun que eu escutei pega em mim Eu tenho tipo um Eu ganho um tempinho, tá ligado? Porque o cara provavelmente não vai puxar aquela Não vai me puxar com a stun ali Com a simtex ali, tá ligado? Aí você meio que se protege, você ganha um tempinho Mas ele errou a stun Aí eu não achei que ia ter outra Mas ele ia ter a botana Mas deu pra matar Nossa, velho Caralho, cara tá na mira É muito bom no solo versus 2 você matar os caras Sem eles terem dano, tá ligado? Nossa, aí o cara facilitou muito minha vida Ou não, né? Agora o outro tá ali em cima Tem um Ghost Vou fudir pra caralho agora, mano Pera aí Não, tem que descer aqui Ó, desce aqui Corre pra baixo deles Porque eles tem que pular lá de cima, tá ligado? Só corre aqui pra baixo, ó Nessas áreas Ó, sempre Olha a safe, mano Muito importante Agora eu vou me adiantar aqui Vou me posicionar Vou ser pra eles não brilhar Eu tenho um alerta vermelho Então não é tempo de eu virar qualquer coisa Nossa, é caçada, velho Agora que eu vi Vai acabar agora Provavelmente o cara que tá aqui atrás de mim Se você pôr o outro cara Não botar a cara Se ele botar a cara Eu tô morto Eles não pularam lá de cima ainda Não tem como esse cara tava em cima de mim Agora vai com calma aqui Porque tem os dois caras do aeroporto Eles podem estar em qualquer lugar agora Não tem mais informação, tá ligado? Então não dá pra afobar neles não Eu vou voltar ali pro mercado da Delegas Eu só tô indo e vi jogar suave, tá ligado? Isso é forçou muito a barra, né, amigo? Eu vi aquele cara ali Mas ele acha que eu não vi ele Simplesmente destruindo os caras Mas aqui não tem muito o que falar Ali eu já sabia Eu vi que os caras de cima ali eram ruins Então quando eu deitei o primeiro Eu sabia que não ia ser tão rápido Que ele revive, tá ligado? É por isso que eu já matei o segundo ali E abri o ângulo pra pegar os de cima Porque eu imaginei que podia ter possibilidade Do cara tá ressando ainda Nossa, o cara já voltou, velho Não, nem fudendo Pera que é, né? Pera que eu tô achando que não é, velho Pera aí, deixa eu descobrir agora Não, não é Meu Deus Me estonei Me estonei Eu mando a volta Eu odeio subir escada, mano Odeio Pô, nada mais um cara no ângulo de cima ali Cara é louco, mano Ó, eles tão em cima do morro ali, ó Não vou de cara Por que que eu não vou de cara? Pera aí, deixa eu matar esse cara aqui primeiro Aí, fudão Por que que eu não vou de cara ali? Porque se eu for de cara ali, eu vou ficar embaixo deles Ficar embaixo de dois caras é a pior coisa que existe, velho Você literalmente não consegue fazer nada Ali não tem cover, não tem nada pra você fazer Eu vou dar a volta Vou subir na TV aqui E vou fightar eles de igual pra igual Sempre tomando cuidado com... Nossa, os caras já sabiam pra quê Eu só não sei se ele é sniper aquele que ele puxou É óbvio que vocês vão subir, né? O fogo do que tá me incomodando Eu não tenho... Eu não tenho equipamento Não tenho self, não tenho self Esse é o tipo de cara, mano A gente se perde muito tempo, tá ligado? Eu só fiquei aqui porque eu tenho caçada neles, mano Aí eu ganhei uma graninha, pô Agora o outro eu não tenho nem nada de onde tá, velho Que porra é essa, mano? Onde que ele me atirou? Agora eu tô com medo de ir no mercado Porque ele patei rotacionado pra ali, ó Mas eu vou tentar Aqui não tem como pular Esqueci desse detalhe Eu sei que ele não tá de coachbuggers Porque o meu alerta piscou pra ele É claro Deve ser aquele cara lá de baixo, mano Pelo menos eu imagino que seja Pra ele não ter botado a cara até agora, tá ligado? Mas eu vou ignorar ele por enquanto Eu vou nos cara aqui da frente Acabou de restar um Provavelmente ele vai subir aqui no azul Não, não, não Tá subindo, tá subindo na verdade O cara caiu no top vermelho aqui Top vermelho aqui na minha direita Só usar o aí pra confirmar Ele desceu O que? Eu vou atrás, foda-se Sempre deixar os caras entrarem numa posição Que eles não conseguem sair dela, entendeu? Ali eu deixei ele Pular a muretinha Por quê? Se eu atiro nele Quando ele tá na mureta Ele só volta Pega um coverzinho ali E me dá mais trabalho, tá ligado? Eu esperando ele ficar no meio da rua ali Eu literalmente mato ele sempre Principalmente porque aquele negócio ali vara Esse aqui já é uma trocação Que não é tão interessante, tá ligado? Ele tá aqui em cima de mim Esse aqui acabou de se tornar muito ruim, velho, inclusive É capaz de ter um cara de ghost aqui em cima de mim Além daquele que pingou Que é o que tá na escadinha Você podia pular atrás de mim Que não desesperado, né, mano? Isso é bom O que eu tô tentando descobrir agora É se são um ou dois aqui em cima Eu acho que é só um Só um Clean Precisa pegar stun e sem tex, né, mano? Olha que foda isso aqui Ah, stun aqui Agora eu sei que tem uns caras do outro lado aqui Que eles são, porque eu tô atacando coisas Olha lá, valeu Deu uma pinadinha aqui, mas é que Aqui mesmo Eu tenho dificuldade aqui nesse lugar Entendeu? É só punir agora Agora é só ficar na calma O cara ali não tem selfie Ó, agora eu vou aproveitar Eu imagino que aquele cara ali não seja bom, tá ligado? Ele não vai tentar me matar Agora eu vou dar gate nos caras aqui, ó Aquele cara ali Nossa, já me lembrei dele já Sem prestar atenção no som, tá ligado? Eu escutei os caras trocando ali atrás Eu já me posicionei pra matar os caras vindo da safe Agora, eu não sei o que aquele cara fez O Rose ali do outro lado Pode ser que esteja embaixo da ponte agora Tô escutando tiro ali na frente Provavelmente naquele estacionamento ali Que eu tava trocando bala no início Eu só queria ter informação nessa Rose aqui Em sete vivos, eu sou um deles, são seis e cinco times Esse cara tava solo E eu vou me posicionar dentro do chinês aqui agora Vou saber que eu não tenho ninguém aqui dentro Senão eu tô fudido Entrar com calma aqui Aparentemente safe Até porque tem muita coisa no chão Isso é um bom indício Agora vamos só jogar na calma Que aqui é É uma boa hora pra sair E meter no lobo Principalmente quem tem cara solo E cara solo geralmente Ele joga mais Tipo assim, parados e tal Eu não vou ter informação Vou acabar tomando de lado De costas, enfim Só se posicionar aqui bonitinho Aqui embaixo de mim, ó Se o cara vier agora Provavelmente ele vai tossir Ou eu escuto Provavelmente tem cara Como eu disse No estacionamento ali do BK Então deve ter cara pra minha direita aqui Pode ser que esteja top vermelho Que vai ser um problema Então vou ficar bem quietinho aqui Pra não ser explotado A boa mesmo é ir pra esse prédio agora Mas eu vou esperar Pra ver qual é a próxima safe Mais prudente Vou até ficar deitado aqui Agora tem que me adiantar Não tem jeito Vou adiantar, usar a máscara É o Fuzio mesmo? Tô, 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 tô Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri